O médico acompanha a gravidez desde o primeiro dia da gestação através do pré-natal. E aqui é importante ressaltar, talvez o trabalho mais importante do obstetra é justamente cuidar do pré-natal, que envolve uma série de exames e orientação nutricional para que o feto se desenvolva com saúde. O objetivo desse tratamento é que a gravidez não apresente risco para a mãe nem para o feto. Além disso, seguir a orientação do obstetra e ter um bom acompanhamento pré-natal também reduz as chances de aborto. A gestação é um termo único, é um tempo único, um tempo de proteger e também de sentir-se protegida, tempo de preparar para receber o melhor presente da vida. A obstetrícia, enquanto conjunto de práticas, teve sua origem no conhecimento acumulado pelas parteiras, daqui a minha homenagem, portanto, às parteiras de todo o Brasil, que hoje, inclusive, são treinadas, são preparadas para agirem realmente como parteiras, inclusive recebendo instrumental adequado, material adequado para fazer um parto com segurança. Sendo a participação dessas parteiras predominantemente feminina, desconhece e registra a literatura feita pelas parteiras em relação aos primórdios de sua prática. Um dos paradigmas que existiam na assistência ao parto era que a parturição se devia a um processo natural, fazendo com que, por muito tempo, a prática médico-cirúrgica permanecesse latente, bem como a participação masculina no parto, na assistência ao parto, também é relativamente recente. O nascimento da obstetrícia sobre a tutela cirúrgica direcionou um saber mais voltado para a técnica, deixando de lado as particularidades...